Ok. E só então, para começar, como é que diz o nome e como está aqui a desenhar? O meu nome é Alexandra Guedes, eu sou designer na Grupel. O que é que está achando a formação? Eu estou a achar a formação muito interessante, especialmente para quem não trabalha diretamente na área de marketing, como é que sou designer, mas que tem que criar conteúdos, em conjunto com a gente aqui, e estas pequenas ferramentas que nós estamos a analisar e aprender aqui vão ser muito úteis a partir de agora. Foi como era esta formação? Se sim, porquê? Se sim, certo. É assim, bom, muito grande informação, todo concentrado nele, mas é toda informação muito útil. Muito legal, já está. Olha, tem um ponto bem extremo, um ponto final. Não sei se é final.